Bom, depois de 2 horas e 20 minutos dentro do consulado brasileiro, porque a gente foi lá no consulado aqui em Munique para poder registrar, fazer o registro do time, registro brasileiro do time, fazer o registro do meu casamento e fazer o meu passaporte, fazer o passaporte do time, foi só. Nossa, a gente fez tanta coisa, não lembro mais o que a gente fez. Agora a gente está voltando para o hotel, vamos pegar o metrô para ir para o hotel. E depois a gente volta aqui para o centro de novo para passear, né? Porque amanhã a gente vai embora para casa. Amanhã é... amanhã acho que umas 11 da manhã, meio-dia, a gente vai embora para Frankfurt. Então a gente só tem hoje à tarde para curtir a cidade, né? Nós chegamos ontem no meio do dia, fomos recepcionados por uma bela chuva, ficamos presos no hotel a tarde inteira, só saímos para jantar. Hoje fomos no consulado, resolvemos as coisas, agora vai dar uma hora da tarde, temos a tarde inteira para poder vencer a cidade, né? O pouco que eu vi, eu não gostei muito, sinceramente. O pouco que eu vi de Munique, para mim, foi interessante, mas a gente não foi no centrão da cidade, não fomos em nenhum ponto turístico ainda, nem sei se a gente vai, mas enfim, a tarde a gente volta para o centro para poder conhecer melhor. aí eu quero ver se consigo fazer um vídeo para vocês aí, né? Bom, a gente vai para o hotel agora.